Fala galera, tudo bem com vocês? Comprei aqui um suporte na Aliexpress, chegou muito rápido, acho que chegou aí em 20 dias, estou estourando aí, eu moro aqui em Teresina, um suporte aí que você dá para botar no seu carro, tem muita coisa aqui, suporte de mesa, vou botar aqui no beral da mesa aqui, esse aqui, mas eu vou usar no carro para fazer vlogs, comprei na Aliexpress, vou deixar o link aqui se você quiser comprar também, parece bom, eu já tirei da caixa aqui, e esse suportezinho aqui, o acabamento dele não é tão legal, aqui podia se fosse de ferro, durava a vida inteira, mas eu tenho medo disso aqui quebrar, é um suporte muito legal, pode ver aqui bem trabalhado, só tem aparência que é frágil, não vou medir para vocês, tem aparência frágil, danada, Esse aqui o suporte, ele tem, ele mexe todo jeito, pode se dizer, ele roda aqui, se você quiser fazer, esse mecanismo aqui, botar no carro, principalmente que eu vou usar no carro, ele faz esse movimento aqui, Ele também, eu até que quase ia quebrando isso aqui, não parece ser tão forte, viu gente, é um plástico, um plástico aqui que você vê que é oco, sei lá, não confio muito nisso aqui não, para você acionar isso aqui, rodar isso aqui, você tem que apertar aqui ó, aí aquele, ele roda entendeu, esse outro aqui também vai ó, E também tem esse aqui, o mecanismo de você fechar, só rodar aqui, ele vai fechando, onde você pode botar na mesa, como eu falei, ou botar em qualquer coisa né, que prenda né, esse suporte aqui, e também ele roda viu gente, ok ó, também roda, faz o movimento aqui, muito bom, Eu vou fazer vlogs aí no canal, logo logo vai ter vlogs aí das viagens que eu faço, é, se você gosta desse conteúdo, não se esqueça, em, sempre assistir os vídeos, aqui do canal viu gente, né, fazer, usar esse suporte, tomara aqui, serva muito, ele é bem maneirinho, vem numa caixa muito pequena, olha, caixa era pequena, eu pensei que não tinha nada a ver, eu pensei que era maior, mas, até que quando ele se espalha né, pode se dizer, ele fica, top, né, Isso aqui ó, fazer tipo esse movimento aqui, bom, é, compensa comprar isso aqui, ele foi 45 reais na Aliexpress, vou deixar o link aqui, se você quiser comprar, compensa porque eu vou usar né, quem faz vídeos aí pro YouTube, ou pro Instagram, é, tem que ter um suporte né, e de celular, pra você usar no carro, naquele negócio, você ficar usando na mão, é chato demais, né, você pode, vou ter suporte aqui, é, se gravar, ou, e gravar a viagem também né, com esse suporte aqui, não tem gente que faz gambiarra, esse aqui é um jeito de você não fazer a gambiarra, que você tá pensando né, gambiarra é sempre bom né, mas, esse suporte aqui, ajuda demais, não sei se no Brasil é mais barato né, que eu pedi da, a China, às vezes, os produtos da China que vem, lá da China é mais barato do que no Brasil né, infelizmente o Brasil é assim, o imposto é muito caro gente, e às vezes sai mais, é, dependendo do produto que você comprar, sai mais barato, comprar na China né, a Aliexpress, eu gosto muito, já teve os produtos que não chegou, e a Aliexpress ela devolve o dinheiro, por isso que eu gosto, tá Aliexpress né, muito top, tá aí o suporte aí, logo logo vai ter vídeos no canal, e eu vou mostrar pra vocês, fazendo vlogs aí, certo gente, que Deus abençoe a cada um, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, pra ajudar a gente aí, certo, valeu.